No Vale do Rio Doce, a chuva que atingiu o distrito de Inháticos, no local de São Geral da Piedade, assustou os moradores da comunidade. Até tem visto considerável volume de água, né? Olha aí, olha aí. Não, e é água mesmo. Algumas ruas da localidade ficaram alagadas, né? Não foram observados grandes danos materiais e nem também, é o principal, né? Nenhum prejuízo quanto a vidas humanas, né? É isso aí que a gente fica feliz em saber que não teve nenhuma tragédia nesse sentido, né? Carros pipa, assim chamados, continuam realizando a lavagem das vias, né? A administração municipal segue disponibilizando material de limpeza aos moradores que necessitam. Estamos falando aí do distrito de Inháticos, que pertence à querida São Geraldo da Piedade, né? Aqui no Vale do Rio Doce. É, o Vale do Rio Doce está derretido pela água, né? É um anguaceiro terrível. Meu Deus! Meu Deus!